Tornar a pesquisa e o desenvolvimento científico e tecnológico mais dinâmicos e menos burocráticos. Este é o objetivo do novo marco legal da ciência, tecnologia e inovação, sancionado hoje pela presidenta Dilma Rousseff. A Cristina trabalha no CDT, o Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de Brasília. Aqui são feitas parcerias com empresas públicas e privadas de dentro e fora do Brasil. Segundo ela, o objetivo do centro é fortalecer a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação no país. Nós temos ensino, pesquisa e difusão de empreendedorismo e inovação. Nós temos toda a parte de transferência tecnológica, desenvolvimento empresarial e a gestão de projetos com professores, com alunos, para crescimento de pesquisa na área de inovação e empreendedorismo. E é para fortalecer centros como esse que foi sancionado nesta segunda-feira o marco legal de ciência, tecnologia e inovação. A ideia do marco é aproximar as universidades das empresas. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Celso Pancera, explica que a nova lei deixa o setor menos burocrático. Essa nova legislação traz avanços no processo de simplificação e flexibilização das atividades de pesquisa e desenvolvimento desempenhadas pelas instituições públicas e por estas em parceria com organizações privadas. As inovações contidas na nova lei possuem o potencial de acelerar a execução de projetos de pesquisa, transformar essas pesquisas em produtos e serviços inovadores, além de ampliar o leque de captação de recursos para instituições de pesquisa, pesquisadores e setor produtivo. A presidenta Dilma Rousseff explicou que o novo marco legal só foi possível graças ao empenho do Congresso Nacional em aprovar a nova legislação. Ao aprovar por unanimidade essa legislação, o Congresso Nacional mostrou mais uma vez seu compromisso com as reformas necessárias à retomada do crescimento econômico na situação em que nós vivemos. É uma medida de curto, médio e longo prazo. Terá necessariamente efeitos extraordinários sobre a produtividade e a competitividade em nosso país. Ainda no mesmo evento, o governo federal lançou uma chamada universal no valor de 200 milhões de reais para financiar pesquisas no setor de ciência, tecnologia e inovação pelos próximos dois anos por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Esperamos que esses recursos sejam muito bem aproveitados e que haja um aumento das atividades de pesquisa com o engajamento de estudantes de graduação e pós-graduação no desenvolvimento de projetos e maior interação com o setor produtivo.